E aí galera, rapidinho aqui. Muitas pessoas me perguntam, ah, onde você põe seu som? Bom, eu aproveitei pra fazer a manutenção aqui, pra regular o som tal. Eu coloquei aqui o módulo, tá? Dá pra você acessar por aqui e você fazer as regulagens aqui, que a mão alcança, né? Você vem por aqui, pelo difusor de ar, né? O ideal é que fosse colocado mais pra cá ainda. Mas isso tem a limitação aqui, né? Mas assim, tá aqui meu módulo, tá? Tá aqui o conversor, eu só vou amarrar ele, porque ele tava fazendo um barulhinho, né? É bom você colocar um sinho e não isolar, ou isolar todos também, os cabos RCA. Aqui a afiação meio baguncinha, né? Passei uma fita no meio, mas ainda assim. Isso aqui galera, essa luz aqui que vocês estão vendo, é a luz de cortesia que eu coloquei pros pés. Então eu fiz um furo, esse fio azul ele vai até ali em cima, pega no positivo e negativo dali e vem pra cá, tá? Então aí, eu só coloquei, fiz um furinho, coloquei um soquetinho, deixa eu tirar a lâmpada aqui que vocês vão entender. Peguei um soquetinho, tá vendo? Aí eu coloco no porta-luvas e pronto. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso. Agora eu vou prender isso aqui, tá vendo? Que eu prendi com enforca gato, ó. O módulo também, no módulo Triger, tá vendo? O módulo do carro, do som do carro tá preso no módulo Triger. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, que eu falava, ah, módulo Triger, o que o Nando tá falando? Galera, módulo Triger é esse tubo aqui, ó, tá? É esse tubo aqui, desconsidera o fio, tá? Que aqui é só uma dobrinha aqui, ó. É esse tubo soldado, olha a espessura dele, tá vendo? Tem mais de um milímetro aqui, se não tiver dois, tem um e meio. E essa chapa é bem grossa, é isso aqui que forma o cockpit do carro de vocês. E essa barra, que vai até o outro lado do carro, passa pelo painel, a gente chama na montadora de módulo Triger, ou barra Triger, tá? Enfim, é... E tá aí. Então, quem quiser saber onde eu guardo o som, onde eu ponho o som, é em cima do porta-luvas. Só tem bastante espaço aqui, não atrapalha em nada. Aqui é o tubinho do ar-condicionado, né? Pra climatizar o... O... O porta-luvas. Quem quiser saber como é que é, ó. É ali, ó. Tá vendo? Vocês precisam comprar esse tubo e colocar ali. Ou adaptar um tubo desse aí, um tubo qualquer. Se você conseguir adaptar, você só tira aquela tampinha que fica aqui, ó. E já é. Então, como é que a gente vai prender o nosso conversor, né? Vocês podem ver que tá ligado tudo, né? Mas é bem simples. A gente vai passar... A gente vai emendar as enforca-gato, tá? A gente vai passar aqui por trás, ó. Então, como a mão só não vai dar. Então, agora, a gente vai pegar e prender aqui o nosso módulo da Falcon aqui, tá? O importante é que a parte da alimentação esteja distante, tá? Tanto aqui quanto aqui esteja distante dos cabos RCA, tá? Eles não estejam próximos de nada. Porque isso aqui dá interferência. Quem coloca cabo RCA com conversor sabe que fica aquele... Chato pra caramba. Então, deixa distante de fios de alimentação, tá? Isso aqui são fios de saída. Bom, tá no lugar. Se você quiser tirar essas pontinhas aqui, beleza. Se não, você pode deixar também, que isso aqui não incomoda ninguém. Tá? E agora é só montar tudo de volta. Se você quiser prender mais o fio, aí fica a seu critério, tá, pessoal? Mas não precisa se preocupar. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí.